Paciência, por quê? O que é que tá aqui com o meu disconectão, gente? Pega. Ninguém, Isadora, começou a gravar. Sim. Não, ah, desculpa. Sim, enfim, não é um olho difícil, é um olho que você precisa ter paciência, porque ele é um pouquinho mais trabalhosinho de esfumar. Boa noite pra quem está entrando, vão colocando o nome no chat. Gente, essa chamada está sendo gravada. Tomara que eu saia ao menos bonitinho. Sim, bora começar. Primeiro de tudo, precisaremos colocar um corretivozinho nessa pálpebra, tá? Pra que, Isadora? Para a sombra ficar mais pigmentada, ok? E aí a gente conseguiu fazer um olho bem esfumadinho, bem pigmentado. Não fazer aquele olho preto, meio acinzentado, que não é preto e... A cor meio que se perde. Eu fiz um olho mais amarronzado e pretinho só mais aqui na raiz dos cílios, certo? E aí a gente vai começar com um corretivozinho. Como já tem aqui na minha esponjinha, eu vou só aproveitar o que já tem aqui e vou espalhar em toda a pálpebra. Ó, dou uma arrastadinha. Gente, aproveitem pra vocês tirarem dúvidas a respeito das outras aulas. Quem tem dúvida de produto, de técnica, aproveitem que eu sou toda de vocês. Vamos me deixar embora e depois lembra o que é que ia perguntar e eu não tô mais nem aqui. Preste atenção. A deus, Pedro. Pergunta no Instagram, no direct. Também, mas tô falando aqui, que aqui é o momento que eu já falo aqui no ao vivo, entendeu? Ao vivo e a cores. Já tem pergunta, ó. Tô chamada aí, já surtiu efeito. Já tem pergunta. Ana Ked, né? Qual base você indica para pele oleosa? Pele oleosa? Qual base você indica? Eu gosto da base da Bruna. Aquela que a gente usou no primeiro dia. Gosto da base da Mari Maria. Qual o nome da base da Bruna no primeiro dia, pra eu anotar aqui, professor? Essa, ó. Da Bruna Tavares. A azulzinha. E hoje eu testei essa daqui, que é a nova da Mari Maria. Ela é bem sequinha. Parecida com a outra, mas ela deixa a pele um pouco mais leve. Essa daqui é lançamento. É nova da Mari Maria, tá? A outra dela é essa daqui, ó. Ai, gente! Deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu não contei. Eu consegui descontinho pra vocês lá na IA. Minhas aluninhas aqui, meus aluninhas aqui da oficina de maquiagem vão ter 10% de desconto. É só tirar um printzinho aqui da aula. Vou comprar alguma coisa lá. Já tem um descontinho. Viu? Arrasei. Então, vamos começar. Ó, primeiro de tudo, coloquei o corretivozinho na pálpebra. E aí a gente vai pegar aquele pincelzão do contorno de blush, assim, ó. E vamos dar uma saladinha com o pó de contorno, tá? Tô usando um pózinho da Rubikis. E aí a gente vai dar uma saladinha na pálpebra. Pra facilitar o esfumado. Ó. Trago um pouquinho, juntando com esse contorninho aqui de fora. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar um lápis preto na linha d'água. O lápisinho que eu vou usar vai ser o lápis da Suelen, que é bem pretinho. E eu adoro. Deixa eu achar... Tá escorrendo se esfuma na minha cara. Aqui. Ó. Lapisinho da Suelen Makeup. Eu adoro esse lápis, tá? Gosto também do lápis da Ruby Rose, que é bem macio. É à prova d'água. E pra essas regiões, assim, de... De mais lagriminha e tudo, o ideal é que seja um lapisinho mais à prova d'água. Porque aí não corre o risco de ficar borrando, manchando. Ok? Vou aplicar normal. Lápis normal. Dentro da linha d'água. Certo? Primeiro passo. Ok. Já muda o olho, né? Completamente. Quando a gente coloca um lápisinho, fica tudo. E aí, o produtinho que a gente vai usar, que vai ser uma mão na roda, vai ser o Beater Velvet da Bruna. Essa cor aqui é a cor Brown. Certo? Esse produtinho aqui é um produtinho mil e uma utilidades, porque ele serve pra tudo. Até como o batom, ele serve. Aí a gente vai passar aqui em toda a pálpebra, até o nosso côncavo. Lembra onde é o côncavo, né? O côncavo é aqui, o ossinho do olho. Tá? Não precisa ser certinho. O que é, Isadora? E a gente vai esfumar. Para esse momento, nós iremos utilizar um pincelzinho de esfumar. Fofinho. E aí, com toda calma, paciência, amor, coração, tranquilidade, vamos esfumar isso aqui, ó. Eu vou pegando nas bordinhas e trazendo esse produtinho pra baixo. Por que que eu não esfumo com bolinha? Porque se eu faço esse esfumado com bolinha, o que é que vai acontecer? O esfumado vai crescer. Então, corre o risco de ficar marcadão. Tipo um murro. Não sei se vocês já tentaram fazer um olho preto e teve essa sensação de estar com o olho parecendo que levou um murro. É só essa sensação mesmo de esfumado. Ó. Dei uma esfumadinha na bordinha, trazendo pra baixo. Tô colocando um pouquinho de pressão na mão, tá? Pra que essa sombra, ela esfume. Porque como é uma sombra cremosa, eu preciso colocar um pouquinho mais de força. Pra que ela esfume direitinho. Sem que eu... Se eu for com a mão muito leve, eu vou demorar demais esse processo. Ok? E aí, eu vou colocando um pouquinho mais de força. Eu consigo fazer mais rápido. Ó. Certo? Primeiro passo é isso aqui. Segundo passo. A gente vai colocar a mesma sombrinha. Aqui, ó. Abaixo do lápis de olho, tá? Porque quando a gente aplicar a sombra marrom, ela vai ficar muito pigmentada. E aí, eu já aproveito e já aplico aqui, ó. Não precisa ser certinho, tá? Porque a gente também vai esfumar. Se você não gosta dessa região aqui, muito grossa, se acha estranha com essa região muito esfumada, com essa parte do olho aqui muito grossona, você pode fazer mais fininho. Não tem problema nenhum, tá? Vou pegar um pincelzinho menor. E aí, eu venho esfumando antes de secar esse produto, ó. Dou uma juntadinha bem aqui, ó. Na parte de cima com a parte de baixo. Notem que ele é um olho mais arredondadinho, ok? Mas você pode também, quando você for esfumar, fazer ele mais agatinhado. Também não tem problema nenhum, dá super certo. Fica bem lindo. Depende do formato que você gostar. Ó. Esfumei. O que eu vou fazer agora? Vou vir com essa sombrinha aqui, ó. Nessa corzinha. É a mesma cor do produto que eu apliquei no olho, tá? Então, eu vou selar essa pálpebra e já começar a fazer o meu esfumado pra construir essa transição aqui de cores. Preto, marrom escuro, marrom clarinho e marrom bem clarinho. Então, ele vai construindo esse degradê de cores. Peguei produto, tirei o excesso. Lembrei sempre de tirar o excesso pra não anchar a pele que já tá pronta. Aí, eu vou depositando em toda a pálpebra. Ó, com batidinhas. A gente faz isso daqui porque é meio ruim. Quem é que lembra? Porque primeiro a gente deposita. Atenta, aguardando os comentários. Não vão falar? Não acredito não, que já esqueceram. Até o final, se alguém responder, ganha um brinde. Que tu vai dar. Eu perguntei agora, não sei até o final. Ó, a gente primeiro coloca a sombra com batidinhas pra poder pigmentar a sombra. Primeiro você deposita a cor pra depois você esfumar. Por isso. Hum! Olha aí. E aí a gente vai, ó. E esfumando. A Vitória disse que é para pigmentar mais, mulher. Ô, mulher. Muito bem. Ô, mulher. Muito bem. Ó. E aí eu vou esfumando. Tá? Ainda tá um pouco marcado. O que é que eu vou fazer agora? Vou vir com um tom mais clarinho. Esse tomzinho aqui, ó. Certo? Que é o marrom um pouco mais clarinho. Pode fazer de qualquer coisa, Dora. Pode sim. Pode fazer rosado, pode fazer rostinho, pode fazer laranjinha. Não gosto de usar cores acinzentadas, porque eu acho que não fica bonito. Mas pode usar também, se você gostar. Que gosta, a gente não se despede. E aí eu peguei essa sombrinha marrom mais clarinha e venho na bordinha, no marrom mais escuro. Esfumando essa região, ó. Onde é que minha mão já tá? No finalzinho do pincel, pra ir bem mais levinho. E aí a gente vai sumindo com a marcação da sombra. Por isso que tem que ter paciência. Porque tudo aqui é paciência. Peguei a sombrinha mais clarinha. Vou tirar aqui o acesso do produto que tá caindo. Como a pele tá seladinha, se cair alguma sombrinha aqui no olho, é só passar o pincel de pó, que ele já tira. Ó, eu vou esfumando aqui embaixo com o mesmo tonzinho da sombra, tá? Pra deixar essa região bem esfumadinha. Eu amo esse olho aqui. Só assim eu já amo. Já acho tudo. Fica assim um olho bem poderoso. Bem marcante. Tô com a minha carreira. Certo? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar um pouquinho de pigmento aqui no cantinho. Por que, Isadora? O que você vai colocar esse pigmento aí? Porque eu gosto de brilho. Se eu não gostar, só poderia colocar só trazer esse marrom mais aqui pro canto do olho. Ou colocar um pozinho mais opaco. E ia depender do meu gosto, ok? Eu gosto de dar uma iluminada no cantinho do olhar pra abrir e o olhar. Meu olho ficar grandinho. Entendeu? Pra pessoa olhar pra mim e dizer assim, não. Nossa, como ela tá diferente hoje. É só o brilhinho que tá no olho. Eu acho tudo. Esse brilhinho aqui... Esse brilhinho aqui... Lembram que eu falei pra vocês que eu juntava os brilhinhos tudo em mim? E os nomes se apagavam? Porque eu não sabia. Pois é. Infelizmente, eu não vou estar podendo dizer. Mas eu sei que é um da Lotus. Ele é tipo rosinha. Aí eu coloco aqui só no cantinho do olho mesmo. Com o cabinho do pincel. Porque como ele é um pigmento, ele não vai precisar de cola. E esse olho aqui é base para você fazer qualquer olho. Tipo, um olho mais com glitter, glitter escuro. Dá super certo. Fica bem lindo. Coloquei no cantinho, ó. E eu posso dar uma esfumadinha nessas bordinhas. Pra deixar bem acabadinho. Uma coisa linda. Bem garotinha hoje. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma iluminada aqui no arquinho da minha sobrancelha. Vou pegar uma sombrinha cintilante. Poderia ser... O iluminador, tá? E aí a gente vai iluminar aqui o cantinho. Desculpa. O arco da sobrancelha. Ó. Certo. E aí lembra de esfumar. Pra deixar todo mundo bem esfumadinho. Ok. E aí o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar uma sombrinha pretinha. Vou pegar meu delineador, aquele que a gente usou ontem. Canetinho da Mari. Certo. E vou fazer um delineado só na raiz do cílio. Tá? É esse aqui, gente. Espera. Olha aí o brilho bem aqui. Pronto, tirei. Ó. Vou passar esse delineadorzinho na raiz do meu cílio. Normal. Não precisa ser certinho, porque a gente vai esfumar. Tô dando esse acabamento aqui no olho. Só pra sombra preta ficar bem pretinha. E o olho fica... Olha, entrou uma sombra no meu olho, pera. E a sombra ficar bem pretinha na hora que a gente colocar. Fica tudo escanudo. E aí, gente? O que vocês estão achando? Tô me sentindo muito sol hoje. Tô nem achando graça. Tá todo mundo concentrado, Isadora. Vamos interagir. A gente tá te olhando. Pra não perder um passo. Viu? Peguei uma sombrinha preta. Ó. Aí eu vou aplicar bem em cima desse delineador. Pra dar acabamento e ficar bem pretinho na hora que a gente colocar o cílio. Eu coloquei um cílio maior, tão vendo? Tô ousada hoje. Lembrem de tirar o excesso quando vocês forem colocar, tá? Porque... Pra não manchar a pele. Que já tá pronto. Por favor. Aí a gente vai colocando só de pouquinho em pouquinho. Pra você que acha que um olho preto... Por exemplo, Isadora quer fazer um olho preto, mas não muito preto. Pronto. Foi fácil dar um olho marronzinho, que dá super certo. Marronzinho escuro. Ó. E aí coloquei o pretinho só realmente na raiz do cílio. Pra dar o acabamento. E aí... Vou colocar... Aqui embaixo também, tá? Um pouquinho de preto. Tudo que você tá aplicando em cima, a gente vai aplicar embaixo também. Tá vendo como é só paciência, calma e amor do coração? Que dá certo. Olha o instante que a gente fez. Ficou tudo. Aí eu dou uma varridinha, pra não deixar nenhum excesso de sombra aqui embaixo. Se esse... Descompliquei, Laura, tua vida... Não é fácil. A gente pensa que é uma coisa de sete cabeças, né? Mas nem é. Então sim, a gente faz. Ó. Se esse acabamento aqui das borginhas... Se você estiver achando esquisito, feio... Não, não, não. Pega o pincelzinho do... Do blush. Ó. E dá um acabamentinho aqui, ó. Só... Nas borginhas. Que ele já vai dar uma esfumadinha. E vai unir com essa região do contorno. Isso aqui também serve pra outros estilos de sombra, tá? Se você estiver notando que essa sombra tá um pouquinho mais marcada nessa região... Volta com o pincel do blush e faz o acabamento. Que dá super certo. Ok. Agora a gente vai para os cílios. Vamos colocar juntinhas novamente. Vamos fazer um remake. Peguei um cilinho aqui. Esse cilinho que eu tô usando hoje é o G805. Daqueles da China. Ó. Ele é um pouquinho grandinho. Mas não é aqueles grandinhos, bem grandão, assim. De que bate na sobrancelha. É normal. Certo? É um pouquinho mais cheio do que aquele que a gente usou ontem. Vou pegar a colinha. Vou usar a Super Strong. E aí eu vou aplicar aqui. Na base do cílios. Na base do cílios. Uma camadinha generosa. Pra não descolar. Lembrem-se que... Se você tem o olho mais gordurosinho nessa parte aqui da região da lágrima. Você pode colocar uma gotinha direto na pálpebra e a cola nos cílios também. Porque ele vai criar uma cola de contato e não vai despregar nunca mais. Vai ficar lá para tudo sempre. Tô esperando a colinha secar. Certo? Por quê? Porque se eu aplico a cola e já venho colocando no olho, ele vai ficar sambando aqui, ó. E não vai pregar. Então a gente precisa ter paciência pra esperar a colinha secar. Ela vai mudando de cor, ó. Tá ficando tipo roxinha. Tá vendo? E aí quando ela começar a criar aderência, tipo ficar preguenta, aí tá no ponto. Certo? Enquanto isso, a gente vai passar rímel. Ontem eu só apliquei depois que eu coloquei o cílio. Certo? Hoje a gente vai aplicar antes. Por quê? Aquele cílio que eu coloquei ontem, ele é um pouco mais natural. Então, pra eu deixar ele no formatinho que ele era, eu apliquei o rímel depois. Tá? Esse daqui, ele já é um pouquinho mais cheio. Então não vai fazer diferença nenhuma eu aplicar agora ou aplicar depois. Tanto faz, que o cílio é bem cheio mesmo. Ok. Ó. Normalzinho. Não precisa colocar muito produto. Porque a gente já tá colocando cílio. Então, é só realmente pra dar acabamento na maquiagem. Pra maquiagem ficar... Tipo, fizeram pra mim? Você tá liga? Aí a gente faz assim, deixar bem garota. Tipo, a nossa carreira de... De maquiadora. Não esquece de aplicar embaixo. Porque aqui também tem o cílio. E fica muito lindo com esse cílio aqui pintadinho. Se você tem um cílio aqui nessa região pequenininho, você pode escolher um aplicador menor. Porque aí te facilita mais nessa hora. Tipo, o aplicador tem um da Ruby Rose, que tem um aplicador bem pequenininho. O da Bruna Tavares é um aplicador bem pequenininho. Só não é a prova d'água. E aí, se você suar muito essa região... Bom, aí você vai ficar manchada. Aí não é legal. Tá? Às vezes, quando eu quero aplicar, tipo, com um aplicador pequenininho nessa região... E eu quero um rímel à prova d'água, que é o que eu faço. Eu pego o aplicador de um, enfio dentro do outro... E aí fica a prova d'água e dá tudo certo. Entendeu? Então, pra tudo tem um jeito. Não precisa se preocupar. Ó. Colinha pra baixo. Levantei o pescoço. Vou olhar pro espelho aqui embaixo. Ó, tô espelhando aqui, tá? Venho por trás do meu cílio natural. E vou encaixar bem na raizinha do cílio. Como a cola tá preguentinha... Então, coloquei lá e já grudou. Com a ajuda de uma pinça... Ó. Vou pegar na pontinha e encaixar... Bem na raizinha do meu cílio, tá? Faço a mesma coisa aqui, ó. Na frente. E aí dou uma abaixadinha... Pra ele grudar tanto na minha pele... Quanto em cima do meu cílio natural. Ó. Já faz completamente a diferença, né? Vixe, esse cílio é tudo. Tudo pra nós correr, olha. Tá vendo? E aí, ó. Como o nosso cílio tá pintadinho... Você não consegue ver o nosso cílio natural aqui. Porque ele tá da mesma cor do cílio Poxiço. Dei um acabamento. Maquiagem é acabamento. Quando você vê assim, uma maquiagem... Nossa, que maquiagem linda! Meu Deus! Não sei o quê. É porque tá bem acabado. É você ver os detalhes. Você vê que aqui não tá borrado. Você vê o esfumado bem feito. Você vê a transição de cores. Certinha. Um tom entrando no outro. Sabe, Dara? Como é que eu sei que a minha sombra tá marcada? Quando eu vejo linhas dividindo as cores. Aí, essa sombra tá marcada. Aí a gente vai ter que tá esfumando um pouquinho mais. Certo? Como é que eu faço pra esfumar? Bolinha. Ou vai e vem. Pegando na pontinha do pincel. E aí você consegue fazer essa transição perfeita. Certo? Outra coisa. Cílio. Quando você vai colocar o cílio, às vezes fica... Escapulindo uma pontinha aqui, uma pontinha aqui. Coloquem a cola na pele também. Porque aí ela vai criar a cola de contato. E não vai despregar. E se mesmo se você fizer isso e continuar despregando, seca um pouquinho mais. Porque aí fica mais fácil a aderência. Certo? Porque você ainda não tá esperando o tempo correto pra colocar no olho. Ok? Outra coisa. Não é obrigatório você aplicar lápis de olho. Se você não gosta, não precisa colocar. Maquiagem não é uma regra. Eu vou usar isso só pra isso. Não. Tá? Por exemplo, eu poderia tranquilamente ter usado um batom marrom escuro pra fazer essa base aqui de marrom que eu fiz no olho. Tá? Super daria certo. Poderia usar tipo um batomzinho mate. Deixa eu ver se tem algum marrom. Ó. Um batomzinho mate daria super certo. E depois eu viria com a sombra um pouco mais escura. Por cima pra fazer o acabamento. Tá? Maquiagem não é uma regra. Por favor, tirem isso da cabeça de vocês. Não é porque você não tem um produto que você não vai conseguir maquiar nada. Ok? A gente vai fazer a boca agora. Não vim com a boca feita hoje. Porque... Pra gente aprender juntinhas. Vou pegar um lapisinho de boca. Esse lapisinho aqui que eu tô usando, ele é bem baratinho. É sete conto. E ele é efeito. Certo? Ele é o da Rubikis. Sete conto, é? Sete conto. Lá onde? Ele é tudo. Isso fica nudo. Ele é da Rubikis. A marca dele. Eu comprei onde? Essa cor aqui é a cor nude. Tem na IA pra vender. E aí, a gente vai aplicar dessa maneira. Você vai colocar, ó. Tipo, beijando um lábio no outro aqui, ó. Certo? E aí, a gente vai contornar toda essa região aqui mais branquinha. Contornando a boca. A Isadora, mas eu já tô com a boca muito grande, mulher. Se eu fizer isso, eu vou ficar com a boca enorme. Você pode fazer por dentro. Não tem problema nenhum. Ok? Ó. Fiz aqui. E aí, eu venho por fora, ó. Fazendo a linha do lábio. Dessa maneira. Ele é bem macio. Às vezes, tem lápis que é duro. A gente não consegue fazer a linha direita. Aí, fica morrendo aqui. Chega pra referir a boca da gente, né? Ó. E aí, serve também pra dar essa definição aqui no lábio. Quem não tem a boca mais definida, consegue dar essa definição com o lápis de boca. E faz embaixo. Na partezinha pronta. Certo? Com a biquara. Bem grandona. Bem rocicleia. Ai, eu amo. Te contei, Isadora. Com a boca da rocicleia. Minha que tá vendo. Alguém sabe o que é biquara? Você sabe o que é biquara, Isadora? Não, boca bem grandona, não. Não, mulher. É biquara, é um peixe. E tem a boca bem grandona. Pois é, não é assim. Pois é, não é assim. A minha mãe sempre... A minha mãe quando me envia de batom vermelho, ela fica... Meu Deus, uma biquara bem grandona. Pronto, eu peguei tela isso. Então eu ia chamando de biquara. Vou pegar um batom aqui. Pera. Um batom nudes. Porque eu já tô com o olho muito preto. Vou pegar um lip tint. Normal, tá, gente? Lip tintzinho que você tem em casa. Dá super certo aqui de pincelzinho. De batom. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar bem aqui pro fora. Pra dar uma cozinha no lábio. Ó. E eu que nem preciso usar batom pra ser chamada de biquara. Olha, bicho, melhore. Corte a sua. Já tem a boca toda definida. Certo. Só pra dar essa cozinha. Pra você que não gosta de batom, O lip tint, ele... A mão na roda. Porque ele dá essa cozinha natural pra boca. E eu acho que fica bem bonito. Agora eu não gosto daquele lip tint que fica com a boca bem vermelhona. Eu gosto dessa cor aqui. Essa cor mais rosa mesmo. Que é tipo a cor do meu lábio. E aí eu sempre dou um acabamentinho, ó. Pra não deixar marcado. E aí eu vou passar um batomzinho nude. Bem próximo a essa região. Pra ficar rosinha só aqui no meio. Fazer um degradê de batom. Esse batom que eu vou usar é da Ruby Rose. Deixa eu ver a cor dele. Cor 356. Ele é um nudezinho apagadinho, certo? Um arrozinho clarinho. Ó. Venho. Tá vendo? E aí... Não, ele é batom mesmo. Ele é batom mate. Eu coloco na bordinha e vou só dando uma esfumadinha. Tá dentro do lábio. O gloss vem já, já. Certo? Deixa eu andar bem. É assim a ti. Que enorme. Que feliz. Vem por fora. Aí vem com o dedinho puxando pra dele. Pra não aplicar também o montãozão de batom. Essa camadinha aqui, quanto mais fina eu for... Mais duro na boca. Certo? Só por fora. Deixando só esse centrinho aqui mais... Rosinha. E a gente vai aplicar um gloss. Um glossinho agora. Gente, o gloss faz total diferença no batom. Eu sei. Tem gente que não gosta. Que acha grudento. Realmente é, tá? Às vezes eu fico chateada porque meus cabelos estão grudando. Fica raiva. Eu entendo. Eu entendo tudo. Mas, gente. Ó, os do ofício, tá? Ó. Vou aplicar só aqui em cima pra dar volume na boca. Tá? É um glossinho rosinha. Pode ser até um transparentinho. Só pra dar esse voluminho aqui. E... Vem aqui embaixo. Só que não precisa colocar no lábio todo. Certo? Porque o gloss, ele vai dar essa sensação de boca maior mesmo. Que dá tipo essa hidratada, sabe? Sem ficar com aquele aspecto de boca craquelada. Aquela boca rachada. Aquela boca rachada, ressecada. Então, o gloss, ele tira essa sensação dessa boca mais ressecadinha. Ó. Tudo, né? Tudo aqui é a construção da boca. Dá um pouquinho de trabalho, mas ficou bem bonito. Não pode sair pra estar beijando, tá? Ninguém vai mexendo no meu gloss, querida. Essa boca vai ficar intacta. Diga aí. Diga aí. Diga pro... Diga pro Marte, tá? Que ele não pode sair. Que eu tá beijando com essa boca. Por favor. Senão se borra. Ele disse que é verdade. Poderia ter feito também? Viu? Poderia também, ó. Ter colocado só o... O lápis de boca. E passado o gloss também. Fica bem bonito, tá? Mas eu gosto desse centrinho aqui. Mais rosadinho. Por isso que eu apliquei o... O lip tint, tá? Porque fica bem bonito. A junção de todo mundo. Acho que fica... Ó. Se você não gostar da boca grande. Só faz um pouco pra dentro. Que também dá certo. Ok. Não tem problema nenhum você não gostar. Agora vamos lá para as dúvidas. Quero muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Tem muitos elogios. Sobre produto. Amei. Que eu gosto. Perfeito. Ficou lindo. Arrasou. Tá todo mundo aqui só elogiando. Não é bem facinho de fazer, gente? Me convida. Costos para o print. Olha aí. Costos para o print. Mas já? Pera aí. Não, mulher. Aproveita que eu tô disponível. Desculpa. Tô brincando. Sim. Bora lá. Aproveita aí. Para os produtos. Quero que eu gosto. Quero que eu não gosto. É, sim. Vamos conversar agora. O que é que vocês gostam? O que é que vocês querem que ela fale? Dúvidas vocês querem tirar? Eita, mina. Quebrou. Isso. É quem tem o olho menorzinho. Um olho preto. Fica. Deixa eu ver. Um olho preto. Fica legal. Fica assim, Lorena. Certo? Se você tem um olho muito miudinho, ao contrário do que todo mundo fala que vai diminuir, se você não esfuma aqui embaixo, ele realmente vai dar uma diminuída. Mas se você faz o esfumado, alongando o olhar, trazendo o esfumado para a próxima sobrancelha. E esfumando aqui embaixo também dá muito certo. Faz num olho e deixa o outro sem prato ver a diferença. E o cílio faz completamente diferença na maquiagem. Então ele também dá uma crescidinha no olhar. Vamos ver mais. Isa, qual a sua opinião sobre o cílio G800? Gosto sim, amiga. Já gostei mais. Porém, hoje eu estou numa vibe menos cílio. Mas eu gostava muito dele. Eu achava que ele no meu olho ele ficava assim, tá, tudo para a minha carreira. Mas hoje em dia eu prefiro um menor. E se você tem um olho pequeno, alguma coisa assim, não compre. Porque vai ficar muito grande. É verdade que lápis diminui o olho? Depende da maneira que você aplica. Se você aplicar ele só na linha d'água, ele vai diminuir. Mas se você aplica ele dentro da linha d'água e faz o esfumadinho aqui do jeito que eu fiz. Trazendo a sombra um pouco mais para baixo. Então ele vai aumentar o olhar. Por que a base da Ruby Rose craquela? Miga. Provavelmente ela não se dá com a sua pele. Eu não gosto muito da base da Ruby Rose. Ou pode ser falta de hidratação. Eu lembro que você falou uma vez. Tem que hidratar a pele, alguma coisa assim. Pode. Mas é porque essa base da Ruby Rose... Eu também não sei qual é a que tu usa, Rossi. Porque assim, tem umas que realmente não funcionam de jeito nenhum. Nem com hidratação. Nem com óleo. Não funciona. Ela fica uma base feia no rosto. Tipo aquela pretinha. Pelo amor de Deus. É o UOL. Aquela rosa, look. Também não presta. Certo? Essa nova que lançaram. Essa Fuse. É a melhor que tem. Indica um primer babado. Eu tô usando pra oleosidade. Tô testando. Não sei se vocês viram. Deixa eu ver aqui. O leite de magnésia. Pra quem não conhece, o leite de magnésia é um antiácido. Certo? Ele é um remédio que vende na farmácia pra quem tá com dor no estômago. E aí... Me indicaram pra controle dessa oleosidade. E aí eu tô testando. Certo? Realmente, quando eu aplico, eu sinto que a minha pele fica muito seca por bastante tempo. Só que eu preciso ficar, tipo, um dia todo pra ver como que se comporta na pele. Até o momento, estou gostando dessa opção aqui de primer. Doze reais na farmácia. Tá? Enfim, mas vai dar certo. Quando eu estiver gostando muito, aí eu indico. Outra opção de primer. Eu gosto do primer da Biang. Se você tem a pele muito oleosa, ele segura bastante. Outro primer que eu gosto. Primer da Nina Secret. Ó. Esse aqui é tipo aquela serinha. O primer da Biang, ele vai controlar a sua oleosidade. Se você tem muito poro dilatado no rosto, o que vai servir é o primer tipo serinha. O da Bruna Tavares também funciona dessa maneira, tá? Ó. O Blur da L'Oreal também. É porque eu não tenho ele aqui. E aí sempre aplica. Dando uma afastadinha. Colocando dentro do poro. Pra esse poro ficar nivelado. Eu uso esse da Biang, só que tá acabando. Aí ele é ótimo, né, amiga? Tava de promoção no site. Esse primer da Biang. Vamos lá. Mais perguntas. Ficou... Deixa eu ver. Me indica uma base top. Amiga, eu tô amando a base da Bruna Tavares. Eu já falei dela. Ó. Pra vocês. Foi a base que a gente usou. A Camila tá falando que gosta do primer da Revlon. Se você tem a pele muito oleosa, ele é sensacional. Muito maravilhoso. Agora, se você tem a pele mais seca, ele vai deixar mais ressecado. Tá? Porque ele funciona... É como se fosse... Deixa eu ver aí. Ele deixa a pele seca. A gente tem a pele oleosa pronta. É o primer. Mas eu não tenho ele aqui pra mostrar. É o da Revlon. Essa base aqui, ó. Tô amando. Pigmentação muito alta. É uma base levinha. Você não sente a base no rosto. É uma base que não transfere. É uma base que sustenta o suor, sustenta a água. Então, vale muito a pena. O único defeito dela é o aplicador. É essa bisnaga mesmo. Que derrama. Então, se você não tomar cuidado de fechar direitinho e tudo, acaba derramando. Fica o ó. E faz uma bagaceira dentro da mala. Um único defeito. Porém, ela é maravilhosa. A pele fica incrível com ela no rosto. Tu usa a base da Mary Kay. Maravilhosa a base da Mary Kay. A nova eu nunca usei. Mas a rosinha antiga eu amava. A base da Biang, eu sinto que ela abre muito. Na hora de esfumar. Amiga, eu nunca usei a base da Biang. Então, não tenho opiniões sobre ela. Mas ela é uma base tipo mousse. Tenta aplicá-la com o pincel. Ver se melhora. E depois se dá só o acabamento com a esponjinha. Com a nova mudança das embalagens da Biang. O serum tem função de prime. Aquele serum que é tipo o brilhozinho. Ele também tem a função de prime, tá? Ele é o buster, né? Eu acho que é isso que tu tá falando. Ele tem essa mesma função do prime aqui. Da oleosidade. Eles também servem pra tratamento. Então, tipo... Você pode usar toda noite antes de dormir. Agora, se você tem uma pele mais sensível, ele arde, viu? Não fique aí achando que é só com você. Não. Porque tipo, em mim, ele arde muito. Principalmente quando tá mais sensível por causa de acne. Ou porque eu cutuquei. Ou alguma coisa assim. Vamos lá, mais perguntas. Estou bombando. É ele arde, viu? Uau. Eu gosto do Glow. Acho que ele fica com a pele bem bonita. Vai, cuida. Mais perguntas. Digitação. Deixa eu ver o que mais. Não temos mais perguntas. Gente. Cadê a Ângela, hein? Tá tão calada hoje. Tô aqui. Tava esperando igual a você. Acho que encerrou, né? Então, vamos encerrar em grande estilo. Gente, a gente quer agradecer a presença de todos. Principalmente das nossas intérpretes que facilitaram a acessibilidade, né? Para as pessoas surdas. Esse evento que acontece pra todos nós. Também tem toda pessoa com deficiência que tem o direito de participar dos eventos. Eu achei tudo. Não é? E aí a gente vê que, como é importante a gente socializar eventos como esse para todos, né? O terceiro festival Baranguap de Moda é do Instituto de Pesquisa e Planejamento Ambiental, Cultural, Turístico e Social. A gente chama de Instituto Impactos. A produção é da Via de Comunicação. Nós temos a parceria da Prefeitura de Baranguap através da FITEC. E o apoio da Lei Aldir Blanc, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Governo Federal e Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult. Vocês podem acessar o site do Festival de Moda. Tanto vocês vão ver a programação toda que está lá, né? A gente já tem mais duas oficinas. Como eu falei pra vocês antes, que são duas oficinas. Ainda tem mais oficinas. Se escrevam, viu? Gratuitos, né, Isadora? Que é planejamento de carreira de modelo. Ah, vai ser tudo. Vamos inscrever. Pronto. De 13 a 16 de abril. E pesquisa, produção e marketing das confecções que vai de 19 a 22 de abril. Então, não percam esse momento maravilhoso de aprender um pouquinho mais, né? É, eu quero agradecer o convite, Ângela. Foi maravilhoso estar com vocês aqui esses quatro dias. Passar um pouquinho de maquiagem. Foi um prazer estar com as meninas, os meninos Mateus, as meninas intérpretes. Eu achei incrível. Porque, tipo assim, eu nunca tinha... O Vitor que abriu a sala pra nós. Cadê ele? O Vitor! Exatamente. O Vitor que aguenta. Eu falando aqui o tempo inteiro. Fiquei nunca mais regressar a minha voz. E aí... Foi muito incrível, assim. Eu nunca tinha dado aula com acessibilidade. E eu achei maravilhoso. Meu Deus. Quantas pessoas estão partindo essa oportunidade? Isso é uma coisa, Isadora. Não, não, não. Mas, na verdade, a culpa é nossa, da gente. Sabe por quê? Porque a gente sabe que é um direito deles. Então, por que eu, no meu curso de maquiagem, eu me chamo uma intérprete, né? Pra poder favorecer. E você vai ver o número de... Eu acho que tem tudo. Quando a Rosângela deu a ideia... Porque, assim, nós tínhamos pensado na acessibilidade. Mas, quando ela disse assim... Coloca o sinal de que é acessível em livros dos cards. Aí, a gente começou a colocar... Menina, olha, de repente... Surgiu de pessoas com deficiência auditiva. Foi um número crescente. Então, todos os três cursos de maquiagem, da Lorena, o seu, e a da Mari, tinha pessoas surdas. Isso é maravilhoso. Ah, eu amei. Eu amei. Mas, super, agregar aqui agora. Não, é? Quando você for dar seus cursos agora, você chama uma intérprete. A Rosângela tá aí pra isso. Aceito, e vou dizer... E vou dizer que vai ser um curso acessível. Ai, meu Deus. Olha aí. Isso é tudo na minha carreira. Ei, a Nayara falou aqui. Amei essas aulas. Queria que durassem mais. Também disse. Ai, amiga, ia ser tudo. Ia ser tudo mesmo. Eu adorei, assim, achei incrível estar com vocês os quatro dias. Também foi um prazerzão grande. Com certeza. Porque, assim, muita gente... Matheus agradeceu. Muita gente que se inscreveu. Ah, eu adoro. Matheus agradeceu. Matheus falou o que ele disse, Rosângela. Ainda temos dois minutos, Rosângela. O que ele disse? Ah, começa a pressionar, não, Anjo. Peraí. Ele quer queixou, Raquel. Aqui, peraí. De novo. Em duas câmeras. Tá vingada com a corrada? Tô bem, amiga. A Lídia também tá falando. Lídia. Aqui não dá pra te ver. Aqui tá coisando. Ali tá perfeito. Tá pra câmera. As desesperadas estão felizes e empolgadas. Vai dar certo. Oi, Tânia. Calma, eu vou colocar aqui a Lídia. Tá. Cadê a Lídia? Lídia Santos. Lídia vai falar. Eita, menino, forrozano. Assim, foi uma oficina maravilhosa, né? Eu amei, de verdade. Uma experiência muito boa, de várias informações, né? Eu vou agora me maquiar de forma diferente. Sou muito grata por esse momento, ter participado dessa oficina. Eu amei, de verdade, tudo mesmo. Eu sou grata pela acessibilidade, ter posto intérprete, ter me ajudado dessas informações, né? E isso foi tudo muito diferente. Ah, que tudo. Que lindo. Né? Ó, Zângela, mostra pro pessoal como é que é aplausos em libras. Pro pessoal ver aí. Aplausos em libras, adora. É as mãos balançando, assim, da frente da... Assim, né? Ah, Zângela, pode... Isso. Faz um balançado. Isso é aplausos em libras. Assim, ó. Arrasou, viu? Então, é. Foi aí. Pronto. Oi, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Vitor, por esse apoio maravilhoso. E a todos e a todas, uma boa noite, um bom final de semana. A gente se vê nas redes sociais. Obrigada. A gente se fala. E que essa pandemia passe logo. Um beijo, um bom final de semana pra vocês. Por favor. Vai-se embora, coronga. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.